Quando toda a esperança terminar, quando não tiver mais forças pra orar, clame a Ele. Deus conhece toda a sua aflição, Ele sonda a sua vida, meu irmão, clame a Ele. Não se desespere, a luta vai passar, a sua vitória logo vai chegar. Clame a Ele, o Senhor ouviu a tua oração, a vitória já está em tuas mãos. Clame a Ele, Ele está contigo, não te abandonou nunca, Ele te sustenta com o seu amor, sempre. Pode ter certeza, Ele está aqui, está te observando e dizendo assim, vou te abençoar, eu nunca falhei, nunca. Quando a tempestade a luta aumentar, quando ela sua vida inundar, clame a Ele. Ele tem todo o cuidado de você, e se tudo está difícil pra valer, clame a Ele. Ele está contigo, não te abandonou nunca, Ele te sustenta com o seu amor, sempre. Pode ter certeza, Ele está aqui, está te observando e dizendo assim, vou te abençoar, eu nunca falhei. Nunca, 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 nunca. Nunca.